Hoje eu vou te contar de onde eu tirei a ideia de mandar mensagens e dicas pelo Whatsapp. Foi depois que eu li um estudo de um grupo de pesquisadores chineses. Esse estudo está citado lá na Associação Americana de Diabetes, e eu vou colocar o link aqui embaixo para você conferir. Esse grupo de pesquisadores selecionou 502 pessoas que eram tratadas, pessoas com diabetes, que eram tratadas em 34 hospitais distribuídos pela China. Eles pegaram essa população e distribuíam em dois grupos. Um grupo recebia duas mensagens por mês, e esse grupo recebia uma mensagem por dia. Essas mensagens eram mensagens que serviam como lembretes para controlar a glicemia, serviam como instruções e motivação. Sabe o que eles perceberam depois de seis meses de mensagem? Que esse grupo aqui, comparado com esse, diminuiu a hemoglobina dentada. 69% das pessoas desse grupo conseguiu atingir a hemoglobina de 7, enquanto aqui só 52%. É claro que essas pessoas recebiam, todos os dois grupos recebiam um tratamento convencional, tá? Mas essa aqui recebia mais mensagem. Então a hemoglobina glicada caiu, um percentual bem maior conseguiu atingir a hemoglobina glicada de 7. E esse grupo também descreveu como uma sensação muito positiva, um sentimento muito positivo, o fato de estar recebendo essas mensagens. Agora os pesquisadores, eles não sabem explicar o mecanismo pelo qual gerou esse resultado, essas mensagens. Mas eles ficaram muito satisfeitos e eles acham que é uma coisa, que é uma ideia que pode ser utilizada de custo acessível. Se você também tiver com parte de receber essas dicas que eu mando pelo WhatsApp, eu vou colocar o meu telefone aqui e você também pode acessar através do link que está na biografia do perfil. Tá bom? Grande abraço e até mais! Tchau, tchau!